Aplausos Mas pra muitos Só ganha quem trabalha Mas por que tanto assim? Se tempo é dinheiro O nosso já está no fim O tempo que é da vida Ninguém pode comprar Quem tem não pode vender Quem quiser tem que doar Queira outra ser Queira mais pra muitos Queira pouco pra você Queira mais pra muitos Queira pouco pra você Queira mais pra muitos Queira pouco pra você Queira mais pra muitos Do que a gente precisa Salute e conhecimento Casa, roupa e comida Arte encontra em movimento Se você quer mais Vai ter que tirar de alguém O mundo não te suporta Não faz sombra pra ninguém Queira pouco pra você Queira mais pra muitos Queira mais pra muitos Queira pouco pra você Queira mais pra muitos Queira mais pra muitos Queira mais pra muitos Queira pouco pra você Queira mais pra muitos Queira mais pra muitos Queira pouco pra você Queira mais pra muitos 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 Queira mais pra muitos, pra muitos, pra muitos